A proposta já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado acaba com o sistema proporcional na eleição para deputados e vereadores. A proposta ainda precisa passar por duas votações no plenário do Senado e, se aprovada, segue para a Câmara. O Brasil tem dois sistemas para eleger candidatos. No sistema majoritário, quem tem mais votos é eleito. É assim que o presidente, governadores, prefeitos e senadores são escolhidos. O sistema proporcional, que elege deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, é um pouco mais complexo. Os votos válidos são divididos pelo número de vagas. O resultado é o chamado quociente eleitoral. É ele que determina quantos parlamentares cada partido vai ter. Por exemplo, numa eleição para deputado estadual, com 100 mil votos divididos por 100 vagas, o quociente é mil. Se o partido teve 10 mil votos no total, vai ter 10 deputados, mesmo que um dos candidatos tenha 5 mil votos e o outro 500. O partido que não alcançar o quociente não terá nenhum representante. Com um país assimétrico como é o Brasil, porque nós temos estados que têm 800 mil eleitores, 400 mil eleitores, 300 mil eleitores, e estados que têm 40 milhões de eleitores. Essa assimetria é que leva a que nós tenhamos o sistema proporcional. Como é proporcional, o voto vale para a legenda toda. Isto é, pode ser eleito pessoas que ele nem pensou que pudesse eleger ou que ele não gostaria de jeito nenhum de ver eleito. Foi o caso de Enéas Carneiro, candidato do PRONA a deputado federal em 2002. Ele recebeu mais de 1 milhão e 500 mil votos e foi o deputado federal mais votado da história. A votação assegurou ao PRONA outras 5 vagas a candidatos que obtiveram menos de mil votos. A gente pode estar votando numa pessoa muito boa e de repente trazendo um outro candidato que não é do gosto e não vai ter um compromisso importante para com o partido e muito menos para a nação. As pessoas às vezes têm muito voto e acabam não chegando ao parlamento por causa do voto proporcional. O sistema político eleitoral brasileiro tem que ser inteiramente repensado. E um dos problemas que tem que ser repensado com certeza é essa questão da proporcionalidade. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado acaba com o sistema proporcional. De acordo com a PEC, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores seriam eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, ganha quem tiver mais votos. O cientista político Otaciano Nogueira é contra a proposta. Para ele, o sistema proporcional, que foi criado há pouco mais de 100 anos, é mais moderno. O cientista explica que o Brasil já experimentou o sistema majoritário para eleger parlamentares entre 1820 e 1932. E não deu certo. Segundo ele, a PEC enfraqueceria os partidos políticos. Meu voto vai valer em função do candidato e não em função do partido. Quando o normal, nos países que o eleitorado tem uma divisão ideológica, você vota ideologicamente no partido com o qual você se identifica. Se fosse a diferença pequena, não. Mas, às vezes, um tem dez vezes a quantidade de votos do outro que assume. Então, isso aí não é justo. O povo é que tem que escolher os seus representantes. O representante que tem mais votos é que o povo quer mais. Então, é assim que deve ser. É um absurdo você querer transformar a eleição de um deputado federal em eleição majoritária. Como se estivesse elevendo um senador, um presidente da república, um governador de estado, um prefeito de capital ou de cidade, de município. É uma coisa completamente diferente. Quebra a presença das pequenas legendas, dos partidos ideológicos que têm opinião, que querem dar sua opinião. E você não pode ser falas, não pode tirar do parlamento. Já subiu para 25.